Eu canto a coração, aleia, orgulho da Baneada, É só a raiva que eu vou te dar, no teu bom Baneira. Quando estou a questão de transferir, Que eu vou toda, que a bomba se mudou, E me segura a poesia, que a bomba, A voz de pauzinho e chororó. É velho, piano e sede rei, Ele é a joelha, nada e bom jogador, É o sonho nordeste se contando, O Baneira me guardando, E coração pra começar, Vamos jogar nossas coisas, Ai, 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 E coração pra coração, Ai, 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 E globo da Baneada, Pagrechai, No teu bom te rai, Quando você toca das esvós, Ai, 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 E coração pra coração, Ai, 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 E globo da Baneada, Pagrechai, Não te paus, Te o bom te rai, A gente vai te rai, Eu, 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 eu. O que é isso? E a gente que tá cantando, ela tá um gemido Ai, um gemido, ai, um gemido Ai, um gemido, 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 gemido Ai, um gemido, ai, um gemido Ai, um gemido, gemido, gemido Feliz, 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 feliz E na arte do amor, a palavra que era E no ouvido, o bebido tá gostando Quando a gente que tá cantando, ela tá um gemido Ai, um gemido, ai, um gemido Ai, um gemido, gemido, gemido Ai, um gemido, ai, um gemido Ai, um gemido, gemido, gemido Ô, Paulo, cadê todos os meus cartéis? Letra G 50 de Rambo 55 56 57 Na letra O 68 E vamos seguir Próxima bola Vamos, as damas ficarem no lugar e o homem vai só passear Adiante um Adiós Aício Aí, dá-o! 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 Oh, Salim Oh, Salim In the hole Oh, Salim In the hole Oh, Salim In the hole Oh, Salim 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 Balanceira Aqui ninguém para não Agora a dama vai passear E o cavaleiro fica Adiante uma Atenção Mais um Mais um Atenção 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 Mais um Atenção O que mais O que mais O que mais É a Regina Idol Idol Essa foi da hora Idol E El Ai, não!